E aí pessoal, teremos aula de música hoje? Ah, claro! Você será a primeira a cantar? Claro, claro! Que música você vai cantar? Pode cantar, pode cantar. Ok. My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony. Nunca imaginei como seria a Little Pony, comigo dividir a magia, a aventura, a diversão. A Little Pony com o coração, gentileza, coração, minha magia está completa. My Little Pony, sua verdade é hoje, é tudo para mim. Muito bom, muito bom. Obrigada muito por fazer o movimento. Muito bom.